Sabemos que o mundo real não é um conto de fadas. E vivíamos dentro de uma bolinha de sabão, onde tudo se sentia com demasiada intensidade. Sendo pragmáticos, a nossa casinha iniciada pelo telhado necessita agora de fundações estáveis, antes do grande passo que significa estar casados. Assim sendo, sem medos ou inseguranças, façamos um reset, onde a amizade será o início de um novo caminho. E aqui deixo uma porta aberta para nos conhecermos, partilharmos novos momentos e quem sabe alcançar um futuro juntos. Pronto para uma nova aventura? Estamos aqui como começámos, dois corações abertos e um mundo de possibilidades à nossa frente. Mas hoje temos algo mais, dois corações cheios de memórias e carinho. O que construímos juntos é uma história mágica, quase saída dos livros de contos de fadas. À primeira vista encontrei um marido e agora fiz um amigo. Somos como uma casa construída pelo telhado primeiro. Quero construir as fundações desta casa contigo. Nos contos de fadas, a história termina com um feliz para sempre no casamento. Mas neste conto de fadas, a nossa história acabou de começar. Agora começa a nossa vida. Sim. Já passou. Começaram com um nervosismo enorme no dia do casamento e terminam com uma ansiedade gigante. Mas correu tudo bem. O resultado final é o que nós pretendemos. E agora, perspectivas de futuro? Vamos começar pelo início, não é? Que já não é um início. Vamos tentar um... Não no ponto zero, mas ali... Um 10, um 20... Depende. Depois vamos, até o assalto. Vamos conhecer-nos, vamos ter os nossos dates e vamos ver como é que... Como é que será o futuro próximo. Felizes? Sim. Muitos. Não obstante. Que tudo vos corra bem. Obrigado. E desejo-vos as maiores felicidades. Muito obrigado. Um beijo. Até breve. Até breve. O Métis foi perfeito e a pessoa, o homem maravilhoso que me deram ao meu lado para estar nesta experiência foi qualquer coisa. Eu não me daria nada. Eu nunca tive um homem que cuidasse tão bem de mim, que fosse tão preocupado. E isso faz-me não ter dúvidas que foi a melhor pessoa que poderiam ter posto ao meu lado nesta experiência. É o fim da nossa história na experiência, mas acho que pode ser o início de uma grande história de amor.